Com a pandemia, Márcia, muitos brasileiros desistiram de viajar, mas cancelaram ou remarcaram a passagem, não está sendo assim tão simples. E o Procon de São Paulo, Zé, registrou um aumento no número de reclamações contra agências de viagens e também companhias aéreas. Para muitos, era para ser um dezembro de férias longe de casa. O destino da Gisleide, do marido e dos dois filhos seria Porto Seguro, na Bahia, mas a família desistiu de viajar. Depois de muito tentar, conseguimos fazer o cancelamento e a gente está esperando o ressarcimento no cartão de crédito. O Henrique também está tentando remarcar a viagem, que seria para o início de janeiro. A agência até topa mudar a data para junho, mas com uma multa de 15% do valor da passagem. A pandemia está tendo a sua segunda onda, então está tudo ficando mais crítico. E a gente, por ter uma pessoa de risco junto, né, no caso minha mãe, uma pessoa com um pouco mais de idade, a gente está preferindo não ir, né. Os casos que não são resolvidos direto com a companhia aérea ou com a agência de viagem, costumam parar no Procon. E muitas das reclamações foram feitas justamente no mês de dezembro, para quando a maioria resolveu marcar ou remarcar a viagem. E assim, em cima da hora, você sabe quais são as regras para quem quer alterar a data do voo ou até mesmo cancelar a passagem? Uma lei federal de agosto deste ano permite às empresas oferecer a remarcação sem cobrança de multa dos voos agendados para até o dia 31 de dezembro, ou o reembolso integral do valor. Ela tem que entrar em contato com o consumidor e acertar uma nova data para a viagem. E se for um voo mais caro, a pessoa usa aquele valor para descontar. Se ela não fizer como não está fazendo, o consumidor tem direito de receber em 12 vezes a partir de janeiro de 2021. O número de reclamações contra agências de viagens recebidas no Procon de São Paulo foi quatro vezes maior este ano do que no ano passado. No caso das companhias aéreas, o aumento foi de mais de 200%. A queixa contra a empresa pode ser feita direto no site do Procon. O Sérgio vai deixar a reclamação para quando voltar de viagem. Já era para você estar em Salvador? Sim, já era para estar em Salvador desde a sexta-feira passada, no final de semana passada. Só que aí por conta do cancelamento de uma outra companhia, eu decidi comprar de última hora, só para não perder a viagem e ficar com a família. Sobre os casos mostrados na reportagem, a Decolar disse que a pandemia fez o número de solicitações crescer e que vem se esforçando para reduzir o prazo de resposta. Já a CVC afirmou que não cobra multa para remarcações e que os clientes podem utilizar o crédito ou depois pedir reembolso.